E aí, Novo Neymar, vamos jogar um futebol aqui no golzinho? Enquanto não arrumar esse campinho, não tem como jogar bola. Como assim, Novo Neymar? Eu comprei o golzinho até pra gente jogar aqui. Olha que beleza de golzinho. Eu sei, pai, mas olha a altura do muro. Uxi, é mesmo, hein, Novo Neymar? Toda hora a bola tá caindo no vizinho. A gente não pode deixar essa situação ocorrer mais. E tem a vizinha do lado que já tá ficando nervosa também. Sem contar que tem a sua irmã Coi, que fica andando de bicicleta no nosso campinho. Pai, enquanto a gente não terminar a reforma do campinho, não tem como. Então vamos fazer o seguinte, Novo Neymar. Enquanto a gente não dá início na nossa reforma aqui no campinho, a qual nós vamos filmar aqui no canal. Vamos procurar um novo campinho pra gente poder gravar os nossos vídeos. Ah, pai, agora sim. Vamos lá, agora sim o que me conheceu. Não é à toa que você é o reizinho de X1. Quanta humildade você tem. Nossa, esse lugar é perfeito. Tem até academia pra me internar. Esse é o melhor lugar pra te gravar nos seus vídeos. Sinceramente, eu estou abismado com a estrutura desse lugar, Novo Neymar. Agora com esses treinos, eu não acho que qualquer um em X1. Olha aqui, Novo Neymar. Estou ficando bem mais forte. Nossa, e olha aqui. Tem até uma esteira pra me correr. Assim eu consigo emagrecer bastante e perder essa barriguinha. Nossa, olha como o Novo Neymar já fez com o treinamento dele pra ganhar do amedulho. Eu estou surpreendido com esse lugar, Matheus. Nossa, Novo Neymar, tem até quadra de vôlei pra gente jogar aí. Nossa, agora o Novo Neymar vai poder jogar basquete tranquilamente. Ele já é bom em todos os esportes. Agora é mais um esporte pra ele liderar. Esse lugar aqui é perfeito pro Novo Neymar. Olha aqui, Novo Neymar. Campo perfeito pra gente jogar futebol. Esse é o melhor campo que a gente já gravou, Novo Neymar. Galera, vamos lá, hein. Novo Neymar versus Novo Neymar. Valendo uma chuteira. Partiu Novo Neymar. Vem Novo Neymar com ela. Ele vitinho, ele vitinho, ele vitinho, ele vitinho. Cortou. Ixi, demorou, hein. Olha ali, Novo Neymar, e até piscina. Olha ali, Novo Neymar, eu tô baganço. Realmente, isso é mais do que a gente precisa. Esse lugar parece ser perfeito pras nossas gravações. Vai, pai. Fecha com o dono pra gente gravar aqui. Novo Neymar, eu vou ali no escritório dele conversar com ele e vou ver se eu consigo um preço legal pra gente gravar aqui por mensalidade, né? Tô indo lá. Novo Neymar, é o seguinte. Uma vez ou outra tem como a gente gravar aqui, mas por mensalidade ficou muito caro. Não acredito, pai. Eu gostei tanto daqui. Eu gostei muito também, Novo Neymar. Por favor, conversa com ele lá. Não dá, infelizmente, Novo Neymar. Por mensalidade, não tem como. Vamos gravar aqui hoje e vamos procurar um outro campo que seja gratuito pra gente gravar os nossos vídeos. Até porque o canal não tá tendo tantas views assim, né? Doutor, aqui, ó. Esse é o campo que eu falei pra você aqui, ó. Nossa, pai. Esse campo tem até aqui bancada. Mas vamos com calma aí, pessoal. Vamos ver a qualidade do campo primeiro. Até porque o Novo Neymar é o resíduo do X1. Não parece que está trancado, Novo Neymar? Aí! Ele aprendeu comigo, né? Esse campinho aqui é muito bom. Olha que qualidade de sintético. Campo perfeito pra fazer os gols. Só que aqui é o seguinte, mano. Tem que tentar orar com os caras ali, ó. Cara, nesse campinho aqui, com certeza, você vai virar o resíduo do X1 fácil. Fácil, fácil. Aliás, você já é o resíduo do X1. Quero ver se fizer um gol de mim aqui, Novo Neymar. E agora vamos ver o Novo Neymar, hein? Galera, nota de 0 a 10 pra esse sintético aqui, hein? Vamos lá. Partiu, Novo Neymar? Ô! Pai, por favor, vamos ficar nesse campo. A gente só vai ter que ver essa questão aí de ter que agendar horário. Porque dependendo do horário agendado, cara, não tem como a gente gravar. Você estuda, esqueceu? E agora eu vou fazer faculdade em Harvard. Acho que a gente vai ter que ficar com esse campo aqui mesmo, cara. Acho que aqui vai ser o nosso centro de gravação. Novo Neymar, pode cair fora, que agora é o nosso horário. Xerox, por favor, deixa eu gravar aqui, ué. Não, 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 não. Agora eu vou fazer um X1 e você cai fora. Por favor, cara. Ó, deixa eu gravar aqui, cara. Não, não, não. O campo é nosso, cai fora. Pessoal, agora nós chegamos no meu campinho preferido. Gostei desse é o seu campinho preferido, campinho ruim. Nossa, pai. É mesmo, hein? Esse campinho aqui é o campinho da escola Carlos Magia. Já fiz muito gol aqui e cresci jogando bola nesse lugar. Ah, bora lá então ver esse campo. Não tem nem grátis, o campo tá balado pra rua, nossa. Ah, bora lá, né, irmão? Galera, esse aqui é o campo aonde eu joguei bola toda a minha vida. E eu quero que o povo Neymar experimente esse campo. Opa, né, aqui, ó. Não tem muro, não tem rede, não tem nada. Ó, rede tem sim, cara. Não vamos reclamar, não, que rede tem. A rede tá, se você colocar a mão assim, ela quebra já. E outro, eu falei, passa o carro toda hora. Juntar a bola, vai furar a bola. Nossa, campinho ruim. Vocês reclamam demais. Na minha época a gente jogava bola na rua, não tinha nem campinho, cara. Agora com campinho vocês tá reclamando que não tem rede. Que geração Nutella. Olha um monte de carro passando, caminhão. Nossa, escão. Não, não. Tem buraco na rede do gol. Nossa, cara. Puxa. Tá meio buracado aqui mesmo, hein. Ó, buraco na rede, buraco no gol. Ó, não falei, pelo menos não tem rede, cara. Tem golzinho aí que nem a molecada nem a rede tem. Você tá reclamando? Galera, esse gol aqui era o gol lá de dentro, lá, cara. Quantos gols eu já não fiz nessa escola aqui? Pra quem não sabe, eu li nessa escola aqui, ó. Carlos Madias, cara. Pai, você veio aqui pra contar a sua história? Ou fazia o campo? Bom, as duas coisas, galera. Deixa eu bater pelo menos um pênalti aqui, Nourinho. Mas pra mostrar pra você que esse campo me traz boas recordações. Nourinho, você pode ficar lá atrás, lá. Bateu o pé, mas furar essa rede, véi. Ah, que saudade, cara, que eu tenho. Que golaço que eu fiz, cara. Produtor, me desculpe, mas o campo tá reprovado. Eu não gostei não, cheio de cachorro. Que isso, cara. Meu amor de Deus. Cara, ó, tem até um awal ali, hein. É, pai, não tem jeito. O campo é reprovado. Não, Runei, vambora. O Runei disse que fedor, véi. Mas peraí, o cheiro tá meio me lembrado de algo. E eu quero apresentar por último pra vocês agora o campo do Rio Tóxico, cara. Você não lembra do Rio Tóxico, onde a gente fazia? A parte que eu não fazia era menos autorando do que essa. Ah, vem aqui que eu vou apresentar pra vocês o campinho do Rio Tóxico. Temos esse gol aqui, mas aquele gol ali já não existe mais. E se você estiver jogando sem chuteira, corre o risco de cortar o seu pezinho lindo com esse lindo caco de vidro. Olha, o Rio Tóxico lembra boas lembranças, mas não dá. Perigoso, mesmo chuteira, a gente rasga chuteira, vai no nosso pé. Não, não, professor, vou jogar aqui não. Tem muito espinho, cabo de vidro e pé de máquina que eu caí ali. Não vou jogar aqui não. É mesmo, hein, pai? Olha o espinho aqui, professor. Olha aqui. Olha que perigoso aqui. Olha aqui. Eu não vou jogar aqui não. Eu vou embora. Tchau, não vou jogar aqui não. Calma aí, seus Nutella. Nós vamos reformar esse campo aqui. Nós vamos dar um jeito nessa situação. Impossível. Galera, olha que campo lindo, maravilhoso. E esse pessoal fica reclamando, esses Nutella aí, ó. O gol de lá já levaram. Olha aqui, furou a bola. Furou mesmo? Furou a bola. Pai, aqui, ó, cheio de carrapato, os cavalos ficam ali embaixo. Nossa, aí tem até a urubu ali, meu vôo aí. Eu tô indo embora. Eu vou embora. Aqui eu não jogo, não. Cara, olha aqui a trave desse gol, cara. Tá perfeita. Uma tintinha aí, ó. Calma aí, meu irmão. Não é pra tanto assim, não, galera. Olha pra vocês virem, ó. Ó, uma tintinha aqui, ó. Nem tá enferrujado direito. Galera, eu quero que vocês venha aqui ver se eu tô exagerando. Aqui tá muito dureto. Ó, pai, é absurdo isso que você tá querendo fazer, ó. A grama é tudo queimada. Se você reformar aqui, eu te dou mil reais. Ah, então me dá os mil reais pra reformar. Não, você tem que reformar primeiro. Não, você tem que reformar primeiro. Eu te dou 10 mil. Pra ser sincero, cara, eu gostei bastante desse campo. Eu acho que seria um projeto muito top, galera. A gente reformar esse campinho. O que vocês acham? Se vocês querem a parte 2 da gente reformando, do campinho, deixa muito like. Ha, tá subindo os carrapatos do novo Neymar aí, galera. Ó, ó, ó. Vou ter esse posto a postura também. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto